ABC Clube no grupo, campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos corações Só que orgulho de ser a terra futebol Foi bom para o meu lado, pelo ABC jogar Eu me orgulho de ser a terra futebol Foi bom para o meu lado, pelo ABC jogar ABC Clube no grupo, campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho de ser a terra futebol Foi bom para o meu lado, pelo ABC jogar Eu me orgulho de ser a terra futebol Foi bom para o meu lado, pelo ABC jogar A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C É bola pra ali, é bola pra lá A, B, C A, B, C ABC Clube no grupo, campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos corações Hoje eu me orgulho de ser a terra futebol Foi bom para o meu lado, pelo ABC jogar Eu me orgulho de ser a terra futebol Foi bom para o meu lado, pelo ABC jogar O adversário entra no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido O adversário entra no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido O adversário entra no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido O adversário entra no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido